Tá, nesse vídeo aqui eu queria fazer uma parada que é desmontando o cubo, embaralhando o cubo, só que fazendo espaços que montam ele. Eu queria fazer com o cubo de verdade, mas pra gravar é um pouco chato, então não. Então eu vou começar aqui verde... Pera aí... É... Verde... Amarelo. E eu vou fazer o... O Minerva, né? E... Deixa eu ver... É, é isso mesmo. Se der errado, deu. Não tem problema. O macete do Minerva não dá errado, é isso? Tô alinhar aqui, ó. Beleza. Tá nesse passo aqui, a gente tem que fazer... Bom, o L, né? Então eu vou fazer o L. Lembrando que eu tô embaralhando, hein? Não é pra... Pra corrigir nada, não. É pra misturar mesmo. Aí tá nesse passo aqui, eu faço o Suni. Só ele desce... Porra! Esqueceu como é que faz o Suni? É. Pera. Não. É o Suni. Agora é o Suni mesmo. E em tese, o Suni tem que tirar isso aqui. Aí... Show. Aí tá nesse passo aqui, a gente faz o reloginho, né? Estranho. E tá nesse passo aqui, a gente tira as laterais. Que realmente pode ser qualquer lado. Eu só vou jogar o lado que eu quero, porque sim. Ah, pode ser qualquer lado mesmo. Qualquer lado não, né? Mas tem que ser o lado que tá pra desfazer, né? E ele é de quatro camadas. Eu só vou até desmontar até a terceira camada, tá? Preguiça mesmo. E aí ele já tá todo desconstruído, né? Formou a espiral do Chrome aí. E agora, né? Seria desconstruir os cantos. Que é bem fácil. Você joga aqui. Joga esse camarada pra cá. Eu tô fazendo os cantos um por um, porque... É o que a gente faz, né? Na hora de montar, geralmente. E aí o meio. Aí o meio você pode jogar pra cá. Jogar pra cá. Fazer... Deixa eu tentar fazer... Deixa eu ver se eu consigo fazer, né? E tá bom. Eu destruí... Um cubo de trás. Não destruí, né? Eu... Usei o método de montar pra desmontar o cubo. E se você botar o vídeo de trás pra frente, eu vou tá montando o cubo, isso? Eu vou testar isso depois, mas provavelmente sim. É isso. Até. Tchau. 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 Tchau.